Tenho muito medo que meu filho morra. A Maldição dos Braganças Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem, e hoje eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da Maldição dos Braganças? Existem duas lendas. Na verdade, uma vem de um juramento do primeiro rei da casa de Bragança, e a outra é mais uma lenda popular, uma cortina de fumaça para que você não conheça a verdadeira história por trás da Maldição dos Braganças. Já ouviu falar da Maldição dos Braganças? Vagamente. Vamos conhecer essas histórias hoje. A verdadeira história da Maldição dos Braganças, aqui no Além da Nuvem. A Maldição dos Braganças é uma lenda que envolve a Casa Real de Bragança, que reinou no Reino de Portugal entre 1640 a 1910, e no Brasil, como família imperial, entre 1822 e 1889. Segundo essa suposta lenda, retratada em algumas crônicas, essa maldição teria começado, após Dom João IV de Portugal, o primeiro rei da dinastia de Bragança, ter chutado um frade franciscano, que implorava por esmolas. Após o ato de agressão, o frade teria jogado, então, uma praga aos descendentes do rei. Jamais um primogênito varão, homem, da família viveria o suficiente para se tornar rei. Verdade ou não, nenhum primogênito chegou a reinar depois disso. E pior, a praga teria continuado nos ramos da Casa de Bragança, como os Orleans e Bragança, os Saxe, Coburgo e Bragança, os Bragança, Saxe, Coburgo e Gota, e só teria terminado com o fim das monarquias no Brasil e Portugal. Só que existe uma questão muito delicada que pouca gente ousa questionar. Todo mundo conta, inclusive a Rede Globo, que a maldição dos Bragança surgiu naquela história de que o rei Dom João IV chutou um frade franciscano, e esse frade lançou uma maldição contra ele, como se fosse uma coisa comum, frades franciscanos lançando maldições. Primeiro, por ser um frade franciscano, um religioso, que respeitava o rei. Segundo, porque a lei de lesa majestade era uma lei extremamente severa, que punia, com tortura e morte em execução pública, quem ofendesse a figura do rei. Então é muito difícil e improvável que alguém tenha feito isso na presença do rei e seus guardas. Convenhamos, é um tanto contraditório. Parece até algo fabricado. A dinastia dos Bragança começou com o Dom João IV, o duque de Bragança. Um certo dia, saiu na rua e foi abordado por um monge franciscano, que lhe pediu dinheiro e ele chutou o padre. Chutou e humilhou o pobre rapaz. E ele, por sua vez, rogou-lhe uma praga. Todos os primogênitos do Bragança não viveriam ao ponto de assumir o trono. Morreriam ainda na infância. Isso deve ser uma lenda, uma coincidência. Mas que lenda, Jô? Que coincidência não existe. Só que o que ninguém fala pra você é que o primeiro rei da casa de Bragança, Dom João IV, também lançou uma maldição sobre seus descendentes. Vamos conhecer essa história? Primeiro, é preciso entender que Portugal era um reino cristão e toda sua iconografia trazia símbolos cristãos. Seis anos após ser aclamado rei, ou seja, em 1646, Dom João IV faz o famoso juramento da Imaculada Conceição. No dia 25 de março daquele ano, ele vai coroar Virgem Maria como rainha perpétua do reino de Portugal e territórios ultramarinos, incluindo o Brasil. Ele transfere simbolicamente a coroa, dando início a um período chamado Interregno Identitário Nacional, período dos reis sem coroa. A partir daí, todos os reis de Portugal não são mais retratados usando a coroa sobre a cabeça, incluindo a rainha Maria, chamada de Alouca, e seu filho, Dom João VI. E após coroar a mãe de Jesus como rainha do reino de Portugal, Dom João IV lança a maldição. A verdadeira e única maldição dos Braganças. E se alguma pessoa intentar coisa alguma contra esta nossa promessa, juramento e vassalagem, por este mesmo efeito, sendo vassalo, referindo-se à mãe de Jesus, vassalo da mãe de Jesus, o havemos por não natural. Ou seja, a pessoa deixa de pertencer ao reino de Portugal, e queremos que seja logo lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e a nossa maldição, e não se conte entre os nossos descendentes, esperando que pelo mesmo Deus que nos deu o reino, e subiu a dignidade real, seja dela abatido e despojado. Então ele refere-se à descendência do rei, e se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e a nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes. Ora, o próximo rei é o filho mais velho, o primogênito do rei anterior, o primogênito da casa real. E vale notar também que entre a aclamação do rei Dom João IV de Bragança, e o juramento da Imaculada Conceição, passaram-se seis anos. Portanto, o ato de entregar a coroa para a mãe de Jesus é mais complexo do que parece, e só pode ser compreendido sob a perspectiva de que havia uma linhagem de sangue, uma linhagem de sangue real. Até porque a profecia de Eurique, da fundação de Portugal, falava dos descendentes de Dom Afonso Henriques. E àquela altura, todos esperavam o retorno do rei Dom Sebastião, desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos. Situação esta que deu origem aos movimentos sebastianistas, e ao mito do sebastianismo, de que aquele rei, o encoberto, retornaria para assumir a coroa de Portugal. Alguns especialistas acreditam que Dom Sebastião não morreu em Alcácer-Quibir, e sim que ele foi levado prisioneiro, e foi solto em idade muito avançada. E que ele retornou, e se encontrou secretamente com Dom João IV, que àquela altura reinava em Portugal, o que seria considerado um crime, pelo fato do rei da linhagem real ainda estar vivo. E o fato é que, desde Dom João IV, todos os primogênitos da Casa Real de Bragança morreram. Exatamente como descrito na Maldição dos Braganças, que aliás, foi lançada pelo primeiro monarca da Casa de Bragança. Que vale notar, também perdeu seu primeiro filho, o primogênito, Dom Teodósio I, que morreu de forma prematura, aos 19 anos, antes que pudesse assumir como rei de Portugal. Entre os especialistas que acreditam nesta tese de que Dom Sebastião não morreu em Alcácer-Quibir, estão o grande Ariano Suassuna, o professor L'Oreal Rocha, Manuel Gandra e Victor Manuel Adrião. E para nos aprofundarmos na história luso-brasileira, é preciso entender mais algumas questões. É preciso conhecer qual era a relação que havia entre a Casa Real de Bragança e a Casa Real de Avis. Os portugueses consideravam a Casa de Avis sagrada e detentora das promessas divinas feitas no milagre de Eurique, segundo o documento Juramento de Eurique. O documento, datado do dia 29 de outubro de 1152, que celebrava o rei Dom Afonso Henriques I de Portugal, diante de Cortes, com todos os estados do reino na cidade de Coimbra, descreve o que Dom Afonso Henriques relatou, jurando sobre a Bíblia, a visão que tivera de Jesus Cristo, 13 anos antes, em 1139, na famosa Batalha de Eurique, onde, segundo o relato, recebeu o auxílio divino para vencer um exército de cinco reis muçulmanos, imensamente maior que o exército português. O episódio, que ficou conhecido como o milagre de Eurique, é simplesmente o mito fundador da nação de Portugal. Então, basicamente, 501 anos antes de Dom João IV, o primeiro rei da Casa de Bragança, assumir a coroa portuguesa, Dom Afonso Henriques, em 1139, fez o Juramento de Eurique, onde ele relatou que Jesus Cristo apareceu em visão diante da batalha e o ungiu como rei de Portugal, estabelecendo uma promessa de que estava, naquele dia, fundando um reino e um império para levar o evangelho às terras distantes. Então, esse era o mito fundador de Portugal, e toda a construção e expansão, inclusive, as expansões marítimas, principalmente, as expansões marítimas, estavam pautadas nesse mito fundador e nesse propósito que Portugal acreditava que tinha como nação. Se hoje nós vamos acreditar nisso ou não, é outra história, mas o fato é que os portugueses daquela época acreditavam nisso. Entre o rei Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, e o Dom João IV, que foi o primeiro rei da Casa de Bragança, esse mito se manteve muito vivo. E como eu sei disso? Duas provas aqui que eu vou apresentar. A primeira é essa gravura do Milagre de Ulrich, de 1632, de Agostinho Soares, presente no livro Triunfo Lusitano, publicado apenas oito anos antes do primeiro monarca de Bragança chegar ao poder. E a segunda é a obra Crônica del Rei Dom João I, de Boa Memória, de Fernão Lopes, datada de 1644. Essa edição da Crônica foi dedicada a Dom João IV, primeiro rei de Bragança, e no prólogo estabelecia uma analogia entre Dom João I, que foi o primeiro rei da dinastia de Avis, que antecedeu a de Bragança, e Dom João IV, o primeiro monarca de Bragança, ambos sendo retratados como restauradores e defensores da liberdade do reino. A Crônica buscava mostrar que havia uma ligação entre os principais momentos do reino de Portugal, e entre as três dinastias coroadas, Borgonha, Avis e Bragança. E aqui entra um detalhe muito importante. Quem fundou a Casa de Bragança foi Dom João I, o primeiro rei da Casa de Avis, ao lado de Nuno Álvares Pereira, considerado um grande herói militar dos tempos da dinastia de Avis, além de Condestável, chefe supremo militar do reinado de Avis. Em outras palavras, a Casa Real de Avis criou a Casa de Bragança para auxiliar a Casa de Avis, como um ducado, uma casa que seria auxiliadora do governo da Casa Real de Avis. E aí a gente começa a entender os motivos verdadeiros da maldição dos Bragança. Temos três dinastias portuguesas. A primeira dinastia é de Borgonha do Milagre de Eurique, da fundação de Portugal. A segunda é de Avis, só que Avis vem de um filho do rei de Borgonha, porque o Dom João I, mestre de Avis, ele é aclamado rei pelas cortes, depois que o seu irmão, meio-irmão no caso, que era rei, Fernando I, fez tudo errado durante seu governo. Quase entregou o país para a Espanha, traiu a igreja, ficou dividido no cisma de avinhão, ora servindo ao Papa de Roma, ora servindo ao Papa de Avinhão, por isso até ele foi chamado de O Inconstante. Então, na chamada crise de 1383 a 1385, as cortes que eram representadas pelas famílias tradicionais de Portugal, presentes desde a fundação do reino, são convocadas para fazer a aclamação do novo rei. E quem é escolhido? Um homem íntegro, de caráter extremamente respeitado, mestre da ordem de Avis, que era a ordem mais antiga de Portugal, que é o Dom João I, que era um filho do rei anterior, Dom Pedro I, mas era um filho ilegítimo. Mas isso aqui não importa tanto, o fato dele ser um filho ilegítimo, porque a profecia recebida em Ourique, na qual todos os portugueses acreditavam, falava da descendência do rei Dom Afonso Henriques. E o rei Dom João I era da descendência de Dom Afonso Henriques. Ele era filho do rei Pedro, Dom Pedro I, de Portugal. Não o nosso Dom Pedro aqui. Estou falando lá do século XIV. A dinastia de Avis vai governar, então, até 1580, quando acontece a chamada União Ibérica. Castela anexa Portugal. Então, há uma guerra da independência novamente, Portugal recupera a sua independência, que havia sido tomada pela Espanha. Portugal havia se tornado parte da Espanha. E quem lidera essa luta, essa batalha, é o rei Dom João IV, que estamos vendo aqui, que é o primeiro monarca da Casa de Bragança. E como vimos, a Casa de Bragança devia obediência, pois foi criada para auxiliar a Casa de Avis, que eram descendentes de Borgonha. Era uma casa feita para auxiliar, como condestáveis, a segunda mais importante do reino. Só que, na falta de alguém de Avis, em 1640, eles escolhem justamente o Dom João IV por ser próximo, ser o mais próximo que tinha de Dom Sebastião, ou seja, da Casa de Avis. Isso ajuda a explicar também por que Dom Sebastião, quando retorna bastante idoso, não quis assumir a coroa e, desta forma, incriminar o rei Dom João IV. Afinal, o rei Dom João IV era um descendente daquele que foi o braço direito do primeiro rei de Avis, Dom João I, o condestável Nuno Álvares Pereira. E sempre a Casa de Bragança foi condestável, isto é, chefe militar, braço direito, da Casa Real de Avis. Ela foi criada para essa função. E Dom João IV, sendo muito devoto, coroa a mãe de Jesus como rainha perpétua de Portugal e dos territórios ultramarinos, e naquela época isso incluía o Brasil, e lança essa maldição sobre os braganças. Mas, por alguma razão, essa história foi varrida para debaixo do tapete e inventaram aquela lenda do Dom João IV, um homem devoto, honrado, que chega a amaldiçoar seus descendentes caso não façam o que é certo, acusam-no de bater no Frei Franciscano. E que seria essa a razão da maldição de Bragança. Pois sabe que depois desse dia, todos os primogênitos de Bragança morreram na infância. Não é. Os documentos históricos mostram claramente que ele amaldiçoou seus descendentes. Essa é a verdadeira razão da maldição dos braganças. A historiografia moderna costuma chamar Dona Maria I, mãe de Dom João VI, de Maria a Louca. Mas a verdade é que antes disso ela era conhecida como Maria a Piedosa. Bastante devota, ela procurou encontrar as raízes da maldição dos braganças. Depois de perder o seu filho primogênito. Seu primeiro ato como rainha, iniciando um período que ficou conhecido como A Viradeira, foi a demissão e exílio da corte do Marquês de Pombal, a quem ela nunca perdoou pela forma brutal como tratou a família Távora, uma antiquíssima família nobre do Reino de Leão, durante o processo dos Távoras, torturada e executada em praça pública, a mando do Marquês de Pombal. Antes de ser conhecida como Maria a Louca, era rainha amante da paz, dedicada a obras sociais, concedeu asilo a numerosos aristocratas franceses que fugiam ao terror da Revolução Francesa. Seu reinado foi de grande atividade legislativa, comercial e diplomática, na qual se pode destacar o Tratado de Comércio que assinou com a Prússia em 1789. Desenvolveu a cultura e as ciências com o envio de missões científicas a Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. E fundou várias instituições, entre elas a Academia Real das Ciências de Lisboa, a Real Biblioteca Pública da Corte, a Academia Real de Marinha, entre outras. Sobre a questão da execução dos Távoras, um detalhe muito importante. A Casa do Cal dos Távoras fora criada para um filho bastardo de João II de Portugal, o príncipe perfeito que foi um dos reis da Casa de Avis. Esse filho bastardo, Dom João de Lancastre, foi depois legitimado e recebeu o título de Duque de Aveiro. A palavra Aveiro vem de Avis, uma vez que o título fora criado por Dom João III de Avis para o filho de Dom João II, também de Avis. O Duque de Aveiro usava este brasão. Era o mesmo de Dom João II, o príncipe perfeito, conforme você pode ver aqui. Porém, com essa linha traçada na diagonal em sinal de bastardia. Aliás, o Ducado de Aveiro era o único que rivalizava em riqueza e importância com o Ducado de Bragança, ambos criados pela Casa Real de Avis, com a diferença de que os Távoras do Ducado de Aveiro foram, convenientemente, massacrados, executados em praça pública pela Casa de Bragança, debaixo das ordens do Marquês de Pombal. Ao pedir a reabertura do arquivo dos Távoras, Dona Maria I, a piedosa, buscava reparar pecados cometidos pela sua própria casa, a de Bragança, que pudessem ter provocado a maldição dos Braganças. Lembrando que ela própria perdeu seu primogênito também. E quando seu filho mais novo, Dom João VI, assumiu, ele iniciou, ao lado de sua esposa, Carlota Joaquina, uma tradição de visitar mosteiros franciscanos para tentar cancelar aquela maldição. Porém, como sabemos, não funcionou. O próprio Dom Pedro I e mesmo Dom Pedro II não são primogênitos, uma vez que seus pais também tiveram o azar de perder seus primeiros filhos. O que só fez crescer a crença popular na maldição dos Braganças. E o que aconteceu foi que muitas vezes ao longo da história os descendentes de Avis foram perseguidos, mortos. Existe um personagem que eu vou abordar num outro vídeo chamado Dom Gonçalo de Avis Trastâmara que ficou conhecido como o Máscara de Ferro Português, que era um descendente de Avis que acabou sendo exilado e obrigado a morar na Ilha da Madeira para que não assumisse o trono. O meu amigo Sérgio, que é aluno do Instituto Licentia, inclusive ele e a irmã também, a Ana, ambos são alunos do Instituto Licentia já há quase três anos. E ele encontrou esse livro, eu localizei aqui do Brasil onde era possível comprá-lo, e ele comprou lá em Portugal e mandou para mim direto da Ilha da Madeira esse livro aqui que fala justamente do Máscara de Ferro Português, descendência de Dom Gonçalo Afonso de Avis Trastâmara Fernandes, o mítico Máscara de Ferro Português. Na verdade, a nossa história parece um épico, ela parece um enredo de um grande filme de época, um filme medieval. Só que essa verdadeira e interessante história que nós temos, logicamente ela não agrada a muitos, especialmente aqueles que estão no poder ou que desejam obtê-lo por meio de revolução disfarçada de restauração. A verdadeira restauração de Portugal, aquela que foi anunciada em Ourique, era para os descendentes de Dom Afonso Henriques, e este é precisamente o caso da linhagem real de Avis. Entre, disse eu, se é fiel. E, entrado ele onde eu estava, conheci ser aquele mesmo que eu tinha tido, visto na visão, o qual me disse, Senhor, vencerás, vencerás, e não serás vencido. és amado do Senhor, porque sobre ti e sobre seus descendentes, depois de ti, tem posto os olhos de sua misericórdia até a décima sexta geração, na qual se diminuirá a descendência, mas, na mesma, assim diminuída, o mesmo Senhor tornará a pôr os olhos e verá. Ele me manda dizer-te que tanto que ouvires esta noite que vem, tanto a campainha da minha ermida. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal Além da Nuvem se ainda não estiver inscrito, e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. Se deseja conhecer a verdadeira história do Brasil, venha estudar conosco, no Instituto Licentia, Instituto Licentia ponto com. Ah sim, e se você gostaria de ouvir o juramento de Ourique completo, deixamos aqui na tela. É só clicar e assistir. Até o próximo vídeo.